Muito bom dia! Sexta-feira, 28 de maio, a gente vai iniciando mais um TV Mar News, trazendo sempre as principais informações do dia, para que você amanheça, claro, muito bem informado. Nesse momento, 25 graus aqui na capital alagoana e o tempo agora está mais firme, né? Mas com previsão de chuva, sim, para o final de semana, já a partir de amanhã. Então, se você precisa sair de casa, nesse final de semana, está programando alguma coisa, se prepara, porque a chuva ainda deve continuar caindo a partir desse sábado, tá bom? A gente vai sempre aqui, sempre aqui, passando as principais informações do dia, claro, para que você amanheça muito bem informado e dizendo para vocês, Se vocês precisam sair de casa e não quer perder o nosso programa, é só baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e aí você vai ter toda a nossa programação aqui na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, o endereço que vocês já conhecem muito bem, né? É só acessar com a gente, então, www.gazetaweb.com Vai acompanhando toda a nossa programação ao vivo, além também de se manter muito bem informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado. E a TV Mar, é claro, também está presente nas redes sociais, você pode seguir a gente no Instagram, no Facebook e acompanhar também o nosso canal do YouTube, tá? E aí lá você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E é claro que a gente sempre inicia o nosso programa, lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do plano de saúde, a Pivida, aquele plano de saúde completo para toda a família com cobertura odontológica, que agora a gente oferece um atendimento personalizado. Pois é, o Apivida entende que as pessoas podem ser acometidas pela mesma doença, mas principalmente que a necessidade é diferente e uma forma também diferente de ser cuidada. Se você ainda não tem plano de saúde, faz a Pivida, afinal de contas, a Pivida é saúde para valer. E a gente também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos conferindo então o tradicionalíssimo jornal aqui do nosso estado, o Gazeta de Alagoas. Acessando com a gente, gazetadealagoas.com.br E a gente confere também aí na sua telinha os destaques de hoje. Olha, previsão para fim de semana é de chuva de até 200 milímetros por dia aqui em Alagoas. Reunião com prefeitos. Ministro anuncia hoje recursos para 33 municípios afetados pelas chuvas. E temporal deixa mais de 3 mil pessoas sem teto no estado. Governo de Alagoas pede autorização à Assembleia Legislativa para contratar empréstimo de 135 milhões. E deputado é proibido de ir à festa e aponta a perseguição. Porto de Maceió é multado pelo IMA por falta de licença. E Polícia Federal apura a morte de homem asfixiado por agentes da Polícia Rodoviária Federal. Esses são então os principais destaques aqui da Gazeta de Alagoas. Que você pode se aprofundar mais neles então acessando gazetadealagoas.com.br A gente inicia agora o nosso programa com informações sobre um protesto que aconteceu durante a madrugada, início da manhã dessa sexta-feira. Rodoviários fizeram ali uma movimentação, um protesto e fecharam parte da Avenida do Valdigoz Monteiro, na altura do tabuleiro dos Martins, em frente à garagem da empresa Cidade Maceió. A gente tem imagens aí, inclusive, desse protesto que aconteceu. Olha só, cerca de 150 ônibus foram impedidos de circular aqui na nossa capital por conta desse protesto. Eles impediram, portanto, a saída. São rodoviários, motoristas e cobradores antigos, ex-motoristas e ex-cobradores, que foram demitidos da empresa e, portanto, estão aí para ter os seus direitos trabalhistas preservados. Eles ainda não receberam os direitos trabalhistas e pedem, então, para que isso seja preservado. Essas são as informações da TV Gazeta. E a gente vai mostrando aí para vocês exatamente nesse vídeo o que aconteceu. Olha só, foram dezenas de rodoviários que fizeram um protesto na madrugada e início da manhã dessa sexta-feira, em frente à garagem da empresa Cidade Maceió, no bairro tabuleiro dos Martins, que fica na parte alta aqui da nossa capital. Um grupo de ex-motoristas e ex-cobradores até o fogo na calçada, impedindo a saída de 150 ônibus. E aí, de acordo com informações da TV Gazeta, a gente junto aos rodoviários, a categoria que deixou a empresa ainda não recebeu direitos relativos a acordos trabalhistas firmados e voltou a cobrá-los agora, porém, de forma mais incisiva. Com o protesto, então, eles impediram a saída dos colegas para trabalhar, contemplando 150 ônibus distribuídos em mais de 15 linhas, que atendem desde as regiões da parte alta da nossa capital, quanto aqui da parte baixa também, tá bom? Essas são, portanto, as principais informações. Segundo o relato da categoria, um protesto foi realizado na última segunda-feira, mas não teria surtido efeito. Alguns deles estão há oito anos sem receber nada por parte dos empresários. Devido a esse protesto, policiais militares e agentes da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, da SMTT, como a gente consegue ver aí nessas imagens, foram acionados ao local. Após algumas horas de negociação, os trabalhadores, então, liberaram os coletivos. Então, a gente tem aí, teve um atraso na saída desses veículos e é claro que isso impacta na vida dos usuários do transporte público aqui da nossa capital, os usuários que precisam utilizar esse veículo, essas linhas da cidade de Maceió para poder se deslocar aqui na nossa capital. Essas aqui são as informações e a gente segue aí com essas imagens. E agora a gente vai conversando aqui com vocês a respeito dos festejos juninos. A gente sabe aí que já estamos entrando no mês de junho e vem com ele também as festas juninas. E a necessidade, a vontade de fazer festa, claro. O pessoal acaba, então, querendo fazer palhações, quadrilhas nas ruas, organizar, então, as suas festas juninas. Mas é necessário entender que precisa cumprir todo um rito e a documentação correta para realizar esses festejos. Fernando Palmeira traz mais detalhes para a gente a respeito disso e a gente confere agora. Os festejos juninos em Maceió prometem muita animação e mesmo com as atrações garantidas pela Prefeitura Municipal de nossa capital. Nós queremos chamar a atenção dos organizadores, dos palhações, de todos os ambientes públicos e privados para a iniciativa que todos estão tendo para fazer uma grande festa. É que a Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social está chamando a atenção para um edital para as inscrições para a ocupação desses espaços. Nós estamos aqui com Alex Pereira, secretário e adjunto da Sentes, e ele nos fala sobre como proceder para garantir esses espaços. Bom, todos aqueles que tenham interesse em algum evento para a época junina, a exemplo de palhações, deverão comparecer aqui na Secretaria de Segurança Comunitária e Convívio Social, localizada na rua Alexandre Passos, em Jaraguá, imunido de RG-CPF comprovando em residência em caso de pessoa física ou CNPJ em caso de pessoa jurídica, além de um esboço ou um projeto, um croquis da estrutura que se pretende montar para o evento, levando em conta as suas dimensões e a utilização do espaço naquela localidade, deverá comparecer aqui com a Secretaria, munir desses documentos, e assim solicitar autorização para o evento. Após dar entrada na solicitação para o evento, é feito um trabalho de fiscalização no local, onde será analisada a viabilidade da estrutura e do evento naquela localidade. Caso aprovado, será emitido o alvará. Para alguns casos, alguns tipos de evento de maior porte, pode ser necessária também autorizações de outras secretarias, a exemplo da Superintendência de Trânsito, SMTT, em caso de interdição de rua, caso necessário para o evento. Quando se fala em segurança, nós temos também, como foi bem colocado aí, a participação efetiva e imprescindível da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, SMTT, mas também é bom lembrar e orientar sobre como fazer para ter a presença imprescindível do Corpo de Bombeiros Militar. Exato. Todo esse procedimento, essa autorização, ela é analisada a depender do tipo de evento da estrutura, é emitido um checklist onde constará todos aqueles documentos necessários e pode sim constar a autorização do Corpo de Bombeiros, laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros, autorização da SMTT e também da Polícia Militar de Havagoas. A depender do evento, esses documentos, essas anuências podem sim ser solicitadas. A Secretaria Municipal de Segurança e Convívio Comunitário, nós temos aqui o endereço, que é a rua Alexandre Passo, sem número, aqui em Jaraguá. Mas quais os canais, telefones, e-mails, sites, para um contato direto ou até mesmo presencial dos interessados em organizar os arraiais? A autorização, ela está sendo, a requisição para a autorização, ela está sendo feita presencialmente aqui na Secretaria. Mas para qualquer maiores informações ou dúvidas, basta ligar para o 3312-5270 e, com isso, terá suas dúvidas sanadas ou qualquer informação prestada. Organizar a festa é de suma importância, mas organizar com os critérios, com segurança, e atendendo a todos os preceitos legais estabelecidos pela municipalidade. Claro, e um item de muita importância é a segurança. Aqui da Secretaria Municipal de Segurança, Comunitário e Convívio Social, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a Telemar da Organização Arnaldo Mello, o canal 525.net. Claro, 20 anos em defesa da segurança e das tradições. Pois é, né? E a gente agora vem ao vivo com Viderlanara Araújo aqui na nossa programação, trazendo informações sobre doações para os desabrigados das chuvas dos últimos dias aqui no estado de Alagoas. Você tem como fazer essa ajuda? E Viderlan, então, traz essas informações para a gente agora. Viderlan, bom dia para você. O Paulani, bom dia para você. Ótima sexta-feira para os nossos telespectadores, a toda a equipe que nos acompanha também pelo portal gazetaweb.com e pelo aplicativo TV Mar. Paulani, diante dessas chuvas nos últimos dias aqui em Alagoas, aproximadamente mil famílias estão desabrigadas. E, naturalmente, o trabalho da Cruz Vermelha aqui em Alagoas tem sido um trabalho muito atuante ao longo desses anos, em épocas como essa, inclusive, um trabalho de doação e também minimizar um pouco essa dor que as famílias têm vivido, principalmente perdendo materiais, produtos e até nas questões de alimentação. Quem vai nos explicar sobre essa atuação da Cruz Vermelha aqui em Alagoas nesse período em que estamos falando de enchentes, de pessoas perdendo e sendo obrigadas a deixar as suas casas, é a presidente Agarina Vasconcelos, que tem mais de 50 anos de serviços prestados à Cruz Vermelha, 54 anos, para ser mais preciso, de serviços prestados à Cruz Vermelha, com passagens como vice-presidente, inclusive, até na Cruz Vermelha Nacional e em seu terceiro mandato como presidente da Cruz Vermelha aqui em Alagoas. Cada mandato, Paulani, tem quatro anos, ou seja, só como presidente aqui na Cruz Vermelha em Alagoas, ela já tem 12 anos de mandato. Agarina, muito obrigado, inclusive, por nos receber. O que a senhora pode falar a respeito dessa situação da Cruz Vermelha na atuação nesses últimos dias em várias regiões em Alagoas? Bom dia. Primeiro, eu quero agradecer a atenção de vocês e nos der essa oportunidade. Realmente, nós estamos preocupados. Já estamos com 33 municípios já com problemas de enchente, tem 33 municípios já com problemas, já temos três desaparecidos em uma das cidades. A preocupação nossa é enorme. Nós estamos contando também com a defesa civil. Nós oferecemos aqui à Cruz Vermelha que temos espaço para que elas façam o recolhimento de roupas, de agasalhos, de alimentos não perecíveis, principalmente água, e trazerem para aqui sob a responsabilidade deles. Mas nós oferecemos os espaços. Porque a Cruz Vermelha realmente, como vocês sabem, vive de doações. Mas nós oferecemos, abrimos as nossas portas para todo e qualquer trabalho humanitário. Agora, pelo menos 11 municípios, presidente Agarina, pelo menos 11 municípios apresentando estado de alerta aqui em Alagoas. Já aumentaram, já aumentaram. Aumentou, né? Então, vamos falar um pouquinho desse envolvimento das pessoas, dos membros da Cruz Vermelha. Como é que tem sido? presentes ao local? Como é que tem sido essa distribuição? Não. Por hora, a distribuição, o recolhimento está sendo pela defesa civil. Certo. Eles é que estão, nós demos a eles os locais para recolhimento. Eles estão recolhendo e trazendo para aqui. Agora, eles é que vão fazer essa distribuição. Como eles estão frente a frente com essas comunidades, é que vão sentindo a necessidade da distribuição. O nosso apoio foi oferecer espaço físico para que eles tragam para aqui e nós darmos a segurança com o nosso pessoal e nossos voluntários. Presidente Agarina, vamos falar um pouquinho desses pontos de doação. Essas doações podem ser feitas também aqui na Cruz Vermelha? Todas as doações, inclusive o Coronel Moisés está pedindo para que sejam feitos aqui na Cruz Vermelha. O Coronel Moisés está pedindo, sempre que ele fala, que essas doações sejam dirigidas à Cruz Vermelha. Está pedindo material de limpeza, cobertores, alimentos não perecíveis, água, porque é uma necessidade enorme. Possivelmente, a partir de hoje, vai aumentar o número de pessoas procurando por essas ajudas. E estamos falando em um ano também importante para a Cruz Vermelha, né? Alagoas, principalmente. Um ano em que se tinha condições comemorativas pela atuação da Cruz Vermelha aqui em Alagoas, presidente. E aí, é claro que para poder também mostrar mais uma vez esse lado participativo, é importante a sociedade utilizar a Cruz Vermelha como um ponto também de doação para ajudar essas famílias, não é isso? Claro. Cada pessoa que queira fazer uma doação, é só se dirigir. Nós recebemos, se precisarem, nós damos um documento da oferta, porque para nós o que interessa é recebermos essas ajudas para ajudar aqueles que mais necessitam, que é um momento de calamidade. A população está sofrendo. Presidenta Garina, vamos falar um pouquinho a respeito dos horários para recebimento dessas doações. Quais os horários? Qualquer horário? Olha, nós funcionamos aqui de 8 da manhã às 5 da tarde. De 8 da manhã às 5 da tarde, né? De 12 às 2 é a hora do almoço, mas sempre tem uma pessoa disponível para receber qualquer atendimento. Importante, a senhora citou em três momentos a participação do Coronel Moisés, que é da Defesa Civil Estadual. Essa participação da Cruz Vermelha junto com a Defesa Civil, que ofereceu a Cruz Vermelha esse espaço aqui para pontos de doação, para também armazenamento desses materiais que serão destinados a essas famílias. Foi. Ele nos procurou. Nós fomos, inicialmente, fazer uma visita e dizer que, pelo momento, nós estávamos dispostos a ajudar no que fosse possível. E ele acendeu imediatamente, agradeceu e, a partir daí, ele está sempre em contato conosco. Presidente Agarina Vasconcelos, olhando para a câmera, eu gostaria que a senhora fizesse mais uma vez o chamamento para a sociedade maceoense, que nos acompanha, o pessoal na região metropolitana também, através do canal 525 na Nete Claro, pelo portal Gazeta Web também. Se dirigir a Cruz Vermelha aqui na Gustavo Paiva, quais são os itens que estão sendo coletados aqui, armazenados para ajudar as famílias desabrigadas pelas enchentes? A água mineral é uma das coisas que nós estamos pedindo. Inclusive, a Defesa Civil já trouxe uma parte. Nós estamos pedindo alimentos não perecíveis e cobertores. Inclusive, uma coisa que muita gente não se lembra é meia, porque os moradores de rua, eles sempre sentem frio. E, justamente, o pior frio são os pés. Se for possível dar meias, nós gostaríamos muito. Muito obrigado, então, a presidente de Paulano Santos, a Garina Vasconcelos. Muitos anos de serviços prestados à Cruz Vermelha. E aqui em Alagoas está em seu terceiro mandato, ou seja, 12 anos praticamente já se encaminhando para poder assumir esse posto de presidente da Cruz Vermelha aqui em Alagoas. Mas tem, no total, 54 anos de serviços prestados à Cruz Vermelha, rodando exatamente impostos importantes como vice-presidente nacional da Cruz Vermelha, fazendo esse apelo para doações. Meia é importante, cobertores, alimentos, produtos de limpeza também é importante para poder ajudar as pessoas que sofreram diretamente por conta desse nível de água que a Alagoas recebeu em decorrência das chuvas durante aproximadamente uma semana. Vários municípios já decretaram estado de emergência e a Defesa Civil tem sido uma parceira da Cruz Vermelha, procurou a Cruz Vermelha para utilizar esse espaço aqui, onde nós estamos na Avenida Comendador Gustavo Baiva, em frente ao Maceió Shopping, não tem erro, a Avenida Comendador Gustavo Baiva, em frente ao Maceió Shopping, no horário de 8 da manhã até 5 da tarde, para local realmente de recolhimento de alimentos e de todos esses itens já citados para ajudar as famílias. principalmente água mineral, Paulano, que é uma coisa também que nós precisamos citar, porque por conta dessas enchentes é impossível, essas pessoas não têm acesso à água potável. Então, diante de uma situação como essa, a água mineral também é importante para a doação, aqui na Cruz Vermelha, 8 da manhã e 5 da tarde. A Agarina Vasconcelos, presidente da Cruz Vermelha, fez questão de reforçar esse horário, aqui na Cruz Vermelha, que fica na Avenida Comendador Gustavo Baiva, em Mangabeiras, em frente ao Maceió Shopping. E vamos torcer que a população também faça do outro lado o seu papel. Sei que as coisas não andam fáceis para todo mundo, mas diante desse quadro, em decorrência de uma situação provocada pela ordem natural, uma tragédia provocada por ordem de natureza, acaba sendo uma condição realmente que deixa todo mundo em um clima de vulnerabilidade muito grande, se faz necessário o papel social, o papel como cidadão, para cada um fazer o seu papel, o seu dever, utilizando a Cruz Vermelha como um ponto de recolhimento desses alimentos, e de itens essenciais para essas famílias que hoje se encontram desabrigadas. Os números oficiais, Paul Lani, que nós recebemos há pouco, chegam a aproximadamente mil famílias desabrigadas em Alagoas, por conta das chuvas dos últimos dias. Esse número pode ser um número impreciso, pode ser para mais, diante dos cálculos que estão sendo realizados pela Defesa Civil e também das secretarias de cada região. municípios como Arapiraca, Palmeira dos Índios, municípios também afetados como São Miguel dos Campos. São Miguel dos Campos, inclusive há três desaparecidos. Três desaparecidos em São Miguel dos Campos, como a Garina já acabou de se reforçar para a gente. Então, é importante nesse trabalho, a Cruz Vermelha tem exercido esse papel e nós estamos aqui acompanhando de perto essa situação para poder trazer mais detalhes na programação da TV Mar. com imagens de Francisco Nogueira Paulani. É com você, na sequência do TV Mar News, aí do estúdio, na nossa emissora, e daqui a pouquinho, de outro ponto da cidade, nós vamos ter mais participações ainda hoje no TV Mar News. Obrigada, Vitorna, pelas suas informações. Gente, só reforçando, você pode ajudar principalmente com colchões, água, alimentos também. E a gente também está pedindo, claro, produtos de higiene pessoal. Então, se vocês podem fazer essa doação, como o Viderlão já bem passou aí para a gente, olha, das 8 às 17 horas, lá na Cruz Vermelha, que fica aqui na parte baixa da nossa capital, aqui na Mangabeiras, por trás do Maceió Shopping. A gente ali na Gustavo Paiva, você pode então fazer a tua doação. Toda ajuda é muito bem-vinda, tá bom? Vamos agora para um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho, trazendo muito mais informações para vocês. Já, já.